Agradecendo muito o que você fez pela PTEC nesta gestão, principalmente neste ano, com o apoio da diretoria. A gente agradece de coração todo o esforço que você fez, o elo de ligação com a diretoria executiva, com a diretoria de PTECA, e você não mediu os esforços para ajudar a gente. E contamos muito com o seu apoio para a próxima gestão. Muito obrigado mesmo, João. Valeu, Rupal! Valeu, Rupal! Para o segundo lugar, aí a premiação Juntos Misturados. Matheus e Alisson, Juntos Misturados. No primeiro lugar, Matheus e Alisson do ranking. Aí, primeiro lugar do ranking Juntos Misturados, Matheus e Alisson. Matheus e Alisson, primeiro gol, Juntos Misturados. Aí, o Juntos entregando para o irmão, Tony entregando para o irmão, o Juntos, você joga ouro, atribuoso Juntos Misturados. André está aqui solicitando a sua presença. Ah, com o vice-presidente, né? André. Camiseta. Gabriel, camiseta. Valeu, André. Na diretoria executiva, como vice-presidente, a partir do dia 1º de janeiro. Então, a gente já sabe, o Ruben já sabe, todo mundo já sabe, que uma das prioridades é consertar esse telhado. Mas, a gente tem que resolver algumas coisas ainda, porque tem um aquecedor aqui em cima. Então, eles vão ter que arrumar um lugar para tirar esse aquecedor e levar para um outro lugar. mas é uma das prioridades, tá? E também tampar as laterais para a água não entrar nas laterais. Então, é uma das coisas que está já no plano do Elton para isso. E a gente conta mais uma vez, mais um ano, com a colaboração de todos vocês. Lembrando, a Petreca, nesse ano, nos últimos anos, nos últimos dois anos, cresceu muito. Cresceu muito. E isso, logo em janeiro, a diretoria vai passar um cadastro. como se fosse um cadastro dos petequeiros. Nós precisamos desse cadastro para mostrar quantos petequeiros nós temos. Então, peço aí a colaboração, mais uma vez, para vocês. E, quero agradecer também, Kátia, cadê Kátia? Vem cá, Kátia. Kátia se virou essa semana. Segunda-feira, ela me passa uma mensagem. Todos, vamos fazer alguma coisa essa semana, porque o ano está acabando? Colô, meu Deus do céu, mais um torneio. Então, por favor, uma salva de palmas para a Kátia. Se desdobrou aí para fazer isso tudo acontecer também. Então, muito obrigado aqui. Agradecer o Rubem. Quero agradecer também o presidente Charles por estar apoiando mais um torneio de última hora, né, Rubem? E de última hora. Então, tanto o Rubem quanto o presidente Charles apoiou aí o torneio que nós marcamos segunda-feira e realizado agora. Vamos, então, para a entrega. E aí, primeiro lugar ouro junto e misturado, Babu Indio. Recebemos as mãos dos diretores Antônio Carlos. Lugar ouro junto e misturado. Aí estão todos os participantes do ranking mano a mano e junto e misturado encerrando o calendário da Peteca 2022 aqui do Maxime. Todos juntos e misturados. Que 2023 seja melhor aí.